Bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus 10 livros favoritos de 2018 e hoje eu vou começar com o melhor livro de 2018 que eu li, que é este aqui, que é Maus do Art Spilgemann. E Maus é uma revista em quadrinhos de um ex-editor da The New Yorker, que é uma revista que eu amo também. É uma história em quadrinhos sobre o Holocausto, mas contado a partir da narrativa do pai do Art Spilgemann. É um livro autobiográfico. Então o pai dele realmente viveu tudo isso na guerra e o art também está dentro do próprio quadrinho. Bem metalinguagem, né? Mas não é tão difícil de entender. O personagem do quadrinho é o autor que estava narrando a história do pai dele no Holocausto. Deixei muito mais simples agora, né? Mas enfim, essa é a história. E os judeus são retratados como ratos e os nazistas como gatos. E foi uma história que me surpreendeu terrivelmente, assim. Eu não dava nada, eu só estava além. como mais um livro. E eu não conseguia parar de ler porque é fascinante. Eu acho que eu disse isso em um outro vídeo no canal. Mas é provavelmente a minha história favorita sobre o Holocausto. Em segundo lugar, nós temos o Primeiro Homem Mal, da Miranda de Lai. O Primeiro Homem Mal, da Miranda de Lai. E esse livro já é de 2017, eu acho, 2016. Eu acompanho o trabalho da Miranda de Lai há anos. Eu gosto muito dela como artista, porque essa mulher faz absolutamente tudo. Ela escreve, ela faz performance, ela tem CD de música, de contação de história, não sei muito bem. Ela tem filme e eu amo o trabalho dela. E esse último livro dela, eu acho que entre os livros, provavelmente é o meu favorito. É a história de uma mulher que ela acha que ela tem um caroço na garganta. E ela meio que passa muito tempo tentando consertar esse caroço. Aí tem os chefes dela, que ela tenta agradar. E a filha deles tá com problema em casa e vai ter que passar um tempo na casa de outra pessoa, não dá certo. Aí essa mulher se vê com a filha do chefe deles morando na casa dela. Mas essa menina é uma adolescente insuportável, no primeiro momento. Ela tem chulé, fica com o pé em cima do sofá, ela não gosta de tomar banho. Ela é uma adolescente bem complexa, assim. E a relação dessas duas mulheres vai tomando uns rumos que eu tenho certeza que ninguém imagina. Você fica pensando, você pensa, tipo, será que é isso que vai acontecer? Só não vai acontecer isso. E, tipo, acontece. E é incrível. É realmente uma leitura muito surpreendente. E não quero dar spoilers. Então não vou falar nada mais além disso. Só que é muito bom. Em terceiro lugar nós temos Winter Trees, da Sylvia Plath. Todo ano tem que ter uma Sylvia Plath diferente, porque eu sigo na minha batalha de ler absolutamente tudo que essa mulher escreveu. E eu tinha conseguido, até que daí eles lançam mais livros de cartas. Então eu acho que vai ser um negócio que eu nunca vou conseguir terminar de ler toda a bibliografia da Sylvia. Mas ela é a minha escritora favorita, junto com a Ana Cristina César e o Didi Salinger. E sempre tem coisa nova dela. Esse é um livro póstumo de poemas que não tinham entrado em nenhuma coletânea. E eu acho que foi o Ted Hughes que fez essa coletânea aqui, eu não tenho certeza. Mas eu encontrei ela no Cebo, assim, totalmente jogada. Mas é uma edição bem de hora, bem bonitinha. Apesar de bem velha também. Mas aqui está a minha mulher. Enfim, é Sylvia Plath, eu amo. Poemas em inglês, lindos. E é isso, nada mais a declarar. Em quarto lugar nós temos To Kill a Mockingbird. Esse livro é um clássico americano. E clássicos americanos é algo que eu acho que eu posso ler todos e eu vou gostar. Eu gosto muito da literatura clássica dos Estados Unidos e é minha... My jam, sabe? Todos os livros que eu leio que são clássicos americanos eu amo. E bem, esse daqui é um dos maiores, dos clássicos americanos. Que é a história dessa moça, dessa família, né? Tem o pai, um filho e uma filha. E o pai dele está num julgamento por um cara negro que ele é acusado de estupro. E o pai dele está defendendo esse negro. Se passa nos Estados Unidos segregacionista, onde os negros ainda não tinham seus direitos. E eram tratados de formas horríveis. E mais do que isso, mas eu me lembro que esse livro é muito mais do que isso, sabe? É uma construção de personagem magnífica e captura muito a atmosfera daquela época. Então é um livro muito bom, que te faz pensar. Cinco, nós temos outro clássico, só que dessa vez francês. Que é O Bosque das Ilusões Perdidas. Que é filho único do Alain Founier, alguma coisa. Porque está escrito só Alain Founier. Não tenho certeza se esse é o nome dele só. Mas é um clássico francês. Esse escritor escreveu esse livro super jovem. Quando ele tinha, sei lá, uns 20 anos, eu acho. Ele era realmente muito jovem. Aí ele foi pra guerra. Não sei que guerra, mas ele foi pra uma guerra. E ele morreu. E ninguém nunca nem encontrou o corpo dele. Ele meio que... Depois, sei lá, nos anos 80, 90, eu acho que foram encontrar o corpo dele nas florestas. É um livro bem antigo. Eu não sei exatamente que ano que é. Mas eu acho que ele é do século XIX. O começo do século XIX. Eu não sei, alguma coisa assim. E, enfim. Mas conta a história de dois amigos. Que um deles acaba viajando. E fica desaparecido durante um tempo. E aí, quando ele volta, ele volta com umas histórias mirabolantes e fantásticas do que aconteceu com ele. E eles ficam na busca de desvendar alguns mistérios. Mas eu acho que isso ficou parecendo muito o Sessão da Tarde. Não é nada disso. É um livro muito bem escrito. Não é clássico francês por acaso. É uma história muito fascinante. E que vai te surpreendendo. Mas, em alguns momentos, ela é clichê. Mas eu acho que na época que ele foi lançado, com certeza, nem era clichê. Entendeu? Mas, assim. Gostei demais. Uma grande leitura mesmo. Em sexto lugar, nós temos o grupo. Da Mary McCarthy. Esse também é clássico americano. Mas não tão popular quanto o The Chucky or Mockingbird, por exemplo. E é sobre um grupo de garotas que se formaram em Vassar College. Que fica ali próximo de Nova York. Acho que... Ai, não lembro onde que fica. Mas as meninas, várias delas vão morar em Nova... Algumas delas vão morar em Nova York. E aí, é meio que a relação delas depois da escola. Tem umas que se casam. Umas que traem o marido. Umas que tentam emplacar na carreira editorial. E é meio que só isso. Só que o final é maravilhoso. E o final é surpreendente. Eu acho que o livro tem um ritmo que... Ele começa meio chato, na real. Vamos ser sinceras. Eu acho que ele começa meio chato. Aí ele começa a ficar bem interessante. Aí ele oscila. Mas acaba explodindo. Então, vale a pena, na minha opinião. Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer. Que eu vou comentar agora por cima. É que em 2018, eu comecei o ano dizendo que eu só ia ler mulheres. Eu sempre, assim. Meu plano era só ler mulheres. Acabei... Tipo, desistindo. Disso pouco tempo depois. Mas foi um ano que eu li muitas mulheres. Tanto é que, se você reparar, vários dos livros que eu tô falando aqui são livros de mulheres. Mas o próximo não é. O próximo é The Consolations of Philosophy. Bem, desculpa se mudou o ângulo, a luz, alguma coisa. Mas é porque a minha bateria tinha acabado. E aí eu tive que carregar ela. Enfim. Eu tava falando sobre o Consolations of Philosophy. E eu tava falando, né, que Alan de Botton era um autor muito conhecido. Ele escreveu um livro sobre Proust. Ele tem... Não sei. Ele tem vários livros famosos. E eu conheci ele pela revista Superinteressante. Porque quando ele tava lançando um programa na TV Britânica, a Superinteressante colocou. Que era exatamente o mesmo título que esse aqui. Que em português é Consolações da Filosofia. Não, a Filosofia para a Felicidade em português. E o título em português é bem feio, né? Mas enfim. E esse livro ele traz consolações de acordo com a filosofia. Então tem Nietzsche, Schopenhauer, Montaigne. Mas assim, cada um deles específico para, tipo, sei lá. Tem um que é pra negócio de dinheiro. Outro em questões de amor. Outro em questões de amizade. Tipo... E na hora que eu achei um livro... O livro é extremamente diferente da série de TV. E os dois são excelentes. É um livro que realmente te faz pensar. E ele é muito informativo. E eu achei que é... Não é um livro de autoajuda, tá? Mas eu diria que é o melhor livro de autoajuda que existe. Mas ele não é autoajuda. Eu acho que ele é considerado como filosofia. Mas é excelente. Em oitavo lugar nós temos... Ui! Roubei tudo. Em oitavo lugar nós temos o Torreão. Da Jennifer Egan. Ela ganhou um Pulitzer. Sim, ela ganhou o Pulitzer. Mas por outro livro, não por esse. E esse é um livro que fala muito sobre a tecnologia de hoje em dia. Tipo, como que é ficar sem tecnologia. E fala também muito sobre relações familiares. Qual é a história? A história desse cara, que ele tem um primo... Eu acho que a localização não fica muito clara. Mas é meio que um lugar tipo... Romênia. Algum lugar ali da Europa. E esse primo tem um castelo. E convidou esse moço, que é o principal, que ele mora em Nova York. E ele tem uma vida totalmente desregrada. Se passa no começo dos anos 2000, esse livro. E ele tem que se mudar para esse castelo. Porque ele está totalmente quebrado. E aí ele vai pedir ajuda para o primo. E aí lá nesse castelo acontecem um milhão de coisas. Que pega o passado desses dois primos. Como um machucou o outro. O primo que mora no castelo tem um filho. E esse cara que é o principal, mora em Nova York. E ele tinha acabado com uma esposa, com uma namorada dele muito séria. Mas tem um quê de mistério. Que você acha que está tendo um realismo fantástico. Mas talvez não é exatamente isso. E é um excelente livro, assim. Me surpreendeu. Mas eu pensava que ele ia ser mais legal ainda. Porque é o livro favorito de uma pessoa que eu admiro. Mas enfim. É realmente muito bom. E no lugar nós temos uma super surpresa também. Que é Todas as funções de uma cicatriz. Da Lâmia Brita. E esse é um livro que o meu pai me deu. Ele achou no terminal de ônibus. Ele sempre pega livros nesse terminal de ônibus. Que eu nem sei qual que é. Mas enfim. E aí ele me passou. E eu gostei das ilustrações. Deixa eu ver se tem alguma ilustração. Tem umas ilustrações. Eu achei umas ilustrações interessantes. E eu acabei lendo. Porque é um livro muito curtinho, assim. Sabe? E eu gostei muito. A poesia dela me fez ela lembrar poetisas que eu gosto. Que é contemporâneas ou não, assim. Sei lá. Muito bom. Mas o livro da Lâmia é muito bom. Eu acho que é mais legal do que a capa. Aparenta. Mas tem um que que é assim. Me lembrou um pouco a poesia da Ana Cristina Cesar. Que é uma das minhas autoras favoritas. Que eu já disse aqui nesse livro. E eu repito sempre pra todo mundo. Mas também... Mas não é tão bom. Óbvio. Mas ficou com... Tem um tipo de poesia que existe hoje no Instagram. Que foi inspirado na Rupi Kaur. Assim. Eu não acho que é ela. Mas teve umas ramificações, assim. De uma poesia meio barata. Que eu não sei. Que não passa muita verdade. Assim. Eu achei uma mistura. Assim. Sabe? Com uma poesia brasileira que eu curto. Com uma poesia contemporânea de Instagram. Eu acho que esse seria um nome. Mas enfim. É muito bom. Não é o melhor livro que eu li. Tipo. Eu li uns 30 livros. Então. Não é qualquer coisa. É bom. E em décimo lugar. Nós temos esse minúsculo livro. Que é The Escape. Da Catherine Mansfield. Um. Dois. Três. Quatro. São cinco contos. E a Catherine Mansfield. Ela também é clássico. Eu acho. Dos anos 60. Mas eu não me lembro muito dos outros contos. Exceto esse Bliss. Que é bem curtinho. Que é sobre uma moça. Que ela... Tá vendo uma... Tipo. Bliss. Eu acho que não tem como traduzir em português. Né? É esplendor. Assim. E ela vê a beleza em vários lugares. Assim. E eu lembro que quando eu li esse livro. Eu fiquei me sentindo tão bem. Assim. Tão... O mundo é belo. Então. Eu só me lembro disso. Porque eu li ele nas primeiras semanas de 2018. Então eu não lembro tanto. Bem. Esses foram os meus 10 livros. Então. Favoritos de 2018. E é isso então. Tchau, tchau.